O que vai mudar na Igreja Católica com a resignação deste Papa? Qual será o impacto na Igreja e na comunidade católica? É difícil interpretar, ainda é muito recente. De qualquer modo, vamos fazer uma análise histórica com Adriano Prosperi, professor emérito na Escola Superior Normal de Pisa e especialista em catolicismo. O Papa é soberano, absoluto, dotado de poderes diante de Deus. E quando renuncia a esses poderes, não deve renunciar face a uma autoridade terrestre. No que diz respeito a consequências futuras da sua decisão, naturalmente não somos profetas. Podemos dizer que é um gesto forte que tem como objetivo reforçar o papel do Papa e não enfraquecê-lo. Há quem interprete esta decisão como uma demonstração da crise do papado, que é vista como uma instituição na crónica, manchada pela vaga de escândalos recentes. Uma instituição que procura um caminho para se salvar e se regenerar. A tese segundo a qual esta demissão é consequência dos recentes escândalos, pode até certo ponto ser correta. Ainda assim, não acredito que seja a principal causa desta resignação. Acredito que é preciso procurar as causas, sobretudo nos desafios que a Igreja enfrenta hoje. Uma escolha entre a proposta do cardeal Martini, que morreu em agosto de 2012, que cria um novo concílio, depois do concílio Vaticano de 1962. Que cria um novo concílio, ou seja, uma Igreja que se organizasse a partir das suas bases, que tentasse envolver os fiéis e, do outro lado, existe uma outra corrente, a de Ratzinger como Papa, antes de mais teólogo e personagem eminente da Cúria Romana, que propõe um poder crescente do poder central. Para além desta resignação, que importância histórica tem este Papa? O papel deste Papa apareceu, desde o início, como um papel de alguém que quer continuar a via mais conservadora. uma via de reflexão, prudente, uma espécie de restauração do poder magistral do Papa. Mas que, ao mesmo tempo, devia ser capaz de reorientar a Cúria Romana, que, com o seu antecessor, que pôs de lado a gestão do cotidiano, tomou o seu próprio caminho, fortemente marcado por problemas e escândalos. O Papa Ratzinger não conseguiu resolver os problemas e isso acabou por consumi-lo. A questão da pedofilia era um enorme problema mundial, que ele conhecia bem, as soluções acabaram por serem improvisadas e não foram bem acolhidas. Neste momento, sem mais energia e tendo uma gestão centralizada, sobretudo depois dos recentes escândalos financeiros, o Papa decidiu que era a altura de romper com esta situação. Deve, evidentemente, ter decidido que era o momento de vibrar o golpe mais forte.